Quem depende de transporte público em Goiânia já sabe. Voltar para casa é uma luta diária. Lotado direto, principalmente agora com essa festa de Trindade aí, eu acho que está tirando o ônibus para lá e está lotado, está lotado e quase não tem. Você tem que ter tranquilidade e saber que daquele jeito mesmo não vai mudar. Você vai se estressar, fica pior. Odivaldo fraturou o braço e foge do horário de pico para não pegar o ônibus lotado. Mas cheio demais, né? As pessoas não precisam andar tão apertadas, principalmente no horário de pique, né? É muito desconfortável. Voltar para casa é difícil? É, a gente está fora do horário porque na minha situação hoje não dá para enfrentar o horário de pique, entendeu? Os ônibus do Eixo Anhanguera quase sempre estão assim, lotados, principalmente no final do dia, nos horários de pico. Esse senhor aqui me contou que estava há tempo para conseguir pegar um ônibus, né? Como foi? O senhor conseguiu? Até que enfim eu consegui, né? Mas você tem que ficar no mínimo duas horas esperando o Veracruz. Porque quando você pega ele no papelagem, aí você desce lá no Veracruz e tem que pegar outro ônibus, mas já é outra canseira, é outra espera. Sudamita precisa pegar transporte público com a filha de nove meses e é difícil conseguir um assento. Costuma não me dar e eu não peço. Aí sempre arruma alguém que pede para mim, aí eu sento. Pessoal, por livre e espontânea vontade? Não, é difícil, muito raro. Não. O bebezinho no carro é difícil também, né? Pegar o ônibus. Muito, é muito difícil. Os terminais ficam lotados e os passageiros também reclamam da demora em algumas linhas. Mais de meia hora esperando, nós vamos parar, o ônibus passa do outro lado, mas agora que está chegando aqui para pegar, nós cadê? Passa direto, ó, o ônibus. E nós aqui, mais de meia hora, tem que trabalhar, tem que estudar, perde o horário. É uma luta constante. Você chega em casa e você não quer fazer mais nada. Porque no praça A a gente fica esperando ele, né? Às vezes a gente chega às seis e meia e sai de lá às quinze para as oito. Porque quando vem não dá para entrar. VerITT demora! Tchau! Tchau! Tchau!